Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Fundamentos de Grego Clássico. Hoje é a nossa primeira aula e nós veremos o alfabeto. Se por acaso você não viu ainda o vídeo anterior em que eu apresento o programa do curso, eu sugiro que você dê um pause neste vídeo agora e vá lá dar uma olhadinha, porque naquele vídeo tem informações importantes que você vai querer saber. Mas, se você já viu aquele vídeo, já conhece o programa do curso, vamos lá, vamos começar. Mas como começar? Essa é uma questão importante. E eu queria falar para vocês sobre como eu comecei. No primeiro ano da faculdade eu tive aulas de estudos clássicos e fiquei encantado com a Ilíada. Eu li na tradução do Carlos Alberto Nunes primeiro, mas em seguida saiu essa edição aqui, a Ilíada traduzida pelo Aroldo de Campos, e ela vem com o texto grego do lado. Deixa eu mostrar para vocês aqui um close dos primeiros versos da Ilíada, o proêmio, esse trecho que abre o poema. E eu comprei esse livro no primeiro ano de faculdade, decidi que ia fazer grego e só ia começar o grego no outro ano. E passei as férias olhando esse proêmio e tentando ler esses versos, sem ter a menor ideia de como fazer isso. Comprei um dicionário empolgado, achando que o dicionário ia me explicar como pronunciar as letras, mas era um dicionário de grego moderno que não me ajudou em nada. Então eu tive que esperar, fiquei as férias inteiras tentando adivinhar como soavam essas letras, e adivinhei tudo errado. Mas no ano seguinte começaram as aulas e eu aprendi justamente como enunciar esse proêmio. Então eu falo disso porque uma das coisas mais importantes em tudo que a gente vai fazer é a nossa motivação. E eu queria saber qual é a motivação de vocês. Deixem aí nos comentários por que vocês querem aprender grego. Mas mais do que isso, eu quero que vocês peguem um bloquinho, pode ser um caderno, um bloquinho simples, escrevam aqui fundamentos de grego clássico, e embaixo eu quero que vocês anotem para vocês mesmos as razões pelas quais vocês estão estudando grego clássico. Porque eu quero que cada vez que vocês peguem esse caderno para estudar, vocês se lembrem da razão pela qual vocês decidiram estudar grego. Porque o caminho para aprender grego é um caminho longo, um caminho talvez sem fim. Faz 18 anos que eu estudo grego e eu posso dizer para vocês que eu ainda não sei essa língua. Eu tenho alguma familiaridade com alguns autores que eu posso pegar e entender razoavelmente, mas eu não diria que eu sei grego. Eu diria que eu sei um pouco de grego. Então é um caminho longo e é importante a gente se lembrar por que a gente está nele. Então façam isso, por favor, peguem um bloquinho e escrevam a motivação de vocês nesse bloquinho, na primeira página. E deixem aí nos comentários também, eu quero saber por que vocês estão estudando. E feito isso, vamos lá. Vamos começar o alfabeto grego. A primeira letra do alfabeto é o alfa. E como que a gente desenha o alfa? Ele é assim, um peixinho. Bem gostoso de fazer, né? Esse é o alfa. O alfa minúsculo. O alfa maiúsculo é um A. Sem nenhum mistério. E qual que é o som do alfa? O som do alfa é um som de A. A aberto. Então, temos aí o alfa. A sequência, o beta. O beta minúsculo. Não ficou muito bonito. Vamos tentar de novo. Ficou um pouquinho melhor. Ele é um B com essa perninha embaixo. Esse é o beta. E o beta maiúsculo é igual... É igual ao nosso beta maiúsculo. O de vocês eu espero um pouco mais bonito que o meu. Mas esse é o beta, então. Ele tem sempre o som de B. Como em bola. Depois o gamma. Gamma parece um Gzinho. Um lacinho. Nossa. Gente, eu não sou muito bom de desenhar as letras. Ainda mais com o mouse. Mas esse é o gamma. Ele tem sempre o som de G. Ok? Como em gado. Ele sempre tem o som de G. Ele não vai ter o som de G. Jamais. Sempre o som de G. E o gamma maiúsculo. Ele é essa forquinha assim. Esse é o gamma maiúsculo. Próxima letra. O delta. O delta minúsculo parece um D. E o som dele é de D. Um pouco melhor, né? Esse é o delta. Um D estilizado, digamos assim. E o delta maiúsculo é um triângulo. Nenhum mistério. Próxima letra. Epsilon. O epsilon minúsculo parece um E. Parece um 3 ao contrário. Esse é o epsilon. Ele sempre tem som de E. E fechado e breve. E o Epsilon maiúsculo é um E. Esse é o Epsilon. Nenhum mistério. Próxima letra do alfabeto é o Sdeta. O Sdeta é um pouquinho difícil de desenhar. Vamos ver se eu consigo. Isso. Esse é o Sdeta. Ok. Tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Deu pra eu pegar o desenho? Nossa Senhora. Essa não é das etas mais fáceis do grego, não, gente. É uma das etas mais difíceis. Mas a gente treinando um pouquinho, ela vai saindo. Às vezes não tão bonita, às vezes um pouquinho melhor. Esse é o Sdeta. E o Sdeta maiúsculo é um Z. E ele tem som de Zd. Como se fosse um Z e um D. Som de Zd. Então, uma palavra como... Z-eus? Z-deus. Z-d. Tem esse som de Z-D. Z-d. Zdeta. Próxima letra. O Eta. O Eta parece um H, né? Com uma perninha. Esse é mais fácil de fazer. Parece um N com uma perninha. Eu gostaria de poder dizer pra vocês que quando eu escrevo com lápis ou na lousa é mais bonito que isso. Mas na verdade não é, não. Então, meus alunos sabem. Esse é o Eta. Ele tem som de E. Sempre aberto. Lembram do Epsilon? Tem som de E. O Eta tem som de E. Ok? Epsilon tem som de E. Assim. Certo? E Eta tem som de E. De um E assim. Ok? E. E. Epsilon e Eta. E o Eta maiúsculo é como se fosse um H. E. Próxima letra. O Teta. O Teta. O Teta também é um pouquinho mais difícil de fazer. Mas. Dá pra fazer numa boa. Ele me lembra o Q. Por algum motivo. Não parece o desenho do Q? Cadigrafia? Esse é o Teta. E o Teta maiúsculo. O Teta. Parece um bonequinho meio triste, né? Infeliz. O Teta tem som de TH. Tem som de TH. Theta. Th. Th. Como um TH do inglês. É um T aspirado. Vamos lá pra próxima. O Iota. O Iota é um Izinho sem pingo. Não desenhe um pingo no Iota. Beleza? Muito fácil de fazer. O Iota é um Izinho sem pingo. E o Iota grande é um I. Bem tranquilo. Próximo é o Kappa. Também. Nenhuma dificuldade. O Kappa é como se fosse o nosso K. Tem sempre som de K. E o L grande é um K grande. Lambda. Tem som de L. De L. Lambda assim. Se eu faço um pouquinho mais bonito. Não vai sair mais bonito que isso. Razoável, né? E o Lambda maiúsculo. Nem sei o que parece isso. Uma tendazinha. É o L. Lambda. Próximo Mi. Mi. O Mi é um M com uma perninha. Tudo bem? Fácil de fazer também. E ele maiúsculo é um M. Tudo bem? Espero que o de vocês seja mais bonito. Mas é um M. Próximo. Ni. Ni. Parece um V. Mas ele tem som de N. Como em navio. Esse é o Ni. E ele maiúsculo é um N maiúsculo. Dificuldade aí. O próximo é o Xi. O Xi é a letra mais difícil de desenhar. Vamos ver o que vai acontecer quando eu tentar fazer um. Nada mal, hein? De novo. Na verdade é que eu estava com tanto medo de fazer o Xi que eu fiquei treinando. Eu não treinei as outras, mas treinei o Xi. Então o Xi está saindo bem. Ele parece um 3. Com um meio estilizado, assim. Com umas perninhas a mais ali. Um movimento a mais. Esse é o Xi. Ele tem som de X. Tipo um KS. Assim, X. E ele maiúsculo a gente faz três risquinhos. Esse é o Xi maiúsculo. Depois o Ômicron. É um O. Nenhum mistério. Tanto maiúsculo quanto minúsculo. É um O. Não consigo fazer um círculo bonito. Mas vocês entenderam. É um O. E ele tem sempre som de O. De O fechado. O Pi. Pi a gente faz assim. Tem som de P. Nosso conhecido da matemática. O Pi. Também é bem fácil de desenhar. E ele maiúsculo é meio que a mesma coisa. Nossa Senhora. Gente, está frio. Meus Deus, estão congelando. Esse é o Pi maiúsculo. Vamos lá para o próximo. Opa. Rô. O Rô parece um P. Mas ele tem som de R. R. Rô. Rô. Ele tem sempre que ser o som de R. Rapsóidos. Rô. Começa de baixo, vai para cima e fecha. Som de Rô. E ele maiúsculo também parece um P maiúsculo. Esse é o Rô. O próximo. O sigma. A gente tem dois tipos de sigma pequeno. Esse daqui quando ele está no meio de palavra. E esse aqui quando ele está em final de palavra. Assim quando ele está no meio. Assim quando ele está no final. E o sigma maiúsculo. Assim. Ok? Ele tem sempre som de S. Nunca vai ter som de Z. Sempre som de S. O próximo Tau. O Tau também é bem fácil de fazer. Parece um T pequeno. E o Tau maiúsculo é um T grande. Sem mistério. Depois o Y. O Y parece um U também. Ele tem som de Y. Y. E maiúsculo. Ele é um Y. FI. O FI. É... Tem som de PH. O mais correto seria lê-lo como P. P. FI. Só que a gente acaba cuspindo muito uns outros. Então eu sugiro a gente ler como se fosse um F de FI. Mas o mais correto seria lê-lo como se ele fosse um PH. Aspirado. Mas o importante quando a gente está vocalizando as palavras do grego. Não é a gente tentar, a meu ver, fazer uma pronúncia mais perfeita possível. Mas a gente fazer uma pronúncia que seja sempre sistemática. Sempre a mesma. E que permita que os outros entendam o que a gente está falando. Entendam a palavra que a gente está pronunciando. E cada língua vai... Cada falante de uma língua diferente vai ler o grego antigo de uma forma diferente. Se você ouvir um francês enunciando palavras de grego antigo, é bem engraçado a primeira vez que você ouve. Porque é completamente diferente. O inglês também é a mesma coisa. O alemão. Então não tem problema a gente não falar perfeitamente. O importante é a gente ser sistemático e ser compreensível. Então por isso a minha sugestão de ler o Φ como um F. Não como um P. Para a gente também não ficar espalhando coronavírus uns nos outros. E o Φ maiúsculo é assim. Um círculo com um risco no meio. Depois temos o Q. Assim o Q. Ele parece um X. Um X estilizado. E o Q tem som de KH. Um som de K aspirado. Alguns até lêem como... Esse é o Q. O Q minúsculo e o Q maiúsculo. Nenhum mistério. Depois o Ψ. O Ψ parece um tridentezinho. Tanto o minúsculo quanto o maiúsculo. Tem som de PS. Tem som de Ψ. O Ψ. Depois o Ω. É o O grande. Ele tem sempre a opção de O aberto. Então, O fechado. O aberto. E fechado. Fechado. É aberto. Ok? E com isso a gente conclui o nosso alfabeto. Vamos desde o começo de novo. Só rapidamente falando o nome das letras. α, β, γ, δ, y, σ, δ, eta, θ, j, k, λ, μ, ν, ξ, omicron, π, ρ, σ, tau, y, phi, chi, Ψ, ψ, ω. Ok? É isso. Pratiquem. Usem o bloquinho de vocês. Escrevam essas letras várias vezes. Até você se sentir confiante. Ah, faltou fazer o ω grande, né gente? Olha só. O ω grande parece uma ferradura. Assim. Pronto. ω grande. Agora sim. Desculpem. Agora eu acho que eu não esqueci mais nada. Então pratiquem as letras. Desenhem a exaustão até vocês sentirem que estão dominando isso. Então vocês têm uma semana para fazer isso. E se vocês estão aprendendo grego por causa de algum texto específico que vocês querem ler e que vocês já tenham acesso a ele, vocês podem, por exemplo, pegar um pedaço desse texto e ir copiando as letras. Vai ter os acentos e todas essas coisas, mas vocês podem primeiro só copiar as letras. Na próxima aula a gente vai falar sobre acentos e sobre pontuação. Ok? Espero que vocês fiquem bem. E na semana que vem, mais ou menos, eu posto o próximo vídeo. Até mais. E na semana que vem, mais ou menos, eu posto o próximo vídeo.